Se um dia eu voltar pra minha terra Vai ser pra sempre Talvez eu venha só pra visitar Os bons amigos Com certeza tive inúmeros encontros Muitas falhas e desencantos Eu sei que um dia eu fui feliz aqui Muitas tardes em Leroy, Itali Vou te ter em direção A relaxar no grande parque Nas torres assisti a correria Da cidade que ele tem Luz e cor e euforia Nos becos, nos bares Minha voz, minha energia Em versos, ai, harmonia Lá, 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 Música Das torres assisti a correria Da cidade que nefria luz e cor E euforia nos perros Nos bares minha voz, minha energia E versos em harmonia Música Eu vou voltar Música 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 Música